Galerinha, bom dia. Estamos aí quinta-feira, 17 de março de 2022, né? 8h37 da manhã. Bom, gente, o que que tem de novo aí, né? De show break, nada, né? Até o professor Antônio com a data dele de dia 15 não foi. É aquilo que eu falei, gente. Eu não falo mais data aqui no canal, não, certo? Eu deixei ali e falei assim, vão esperar que ele acerte a data, né? Até a data dele falhou, né? É o que eu falo. Os caras falam, falam, falam a data no redate, no Twitter. Os desenvolvedores do show break não saem, né? Naquela data, né? É aquilo que eu já falei. Já é a quarta data que eles falham. Porque a quarta, 17 de outubro, né? De 2021, 12 de fevereiro de 2022, 19 de fevereiro e agora 15 de março. Quatro datas já que os caras deram, não saiu, certo? Mas aí, gente, vamos para o que tem de novidade. Sendo que show break de OS 15 está difícil, né? Os caras prometem, 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 né? E aí já está, como é que se chama? Já esqueci o nome da empresa de novo ali. Prometendo 2 milhões e 500 mil dólares para os caras que soltam o primeiro show break, né? Então, vamos ver se os caras soltam, né? Está com dinheiro aí soltando na praça aí, né? Mas, enfim, gente, vamos lá. Hoje, gente, a Sinac TV, certo? E a equipe da Yalo, né? Do show break Yalo, né? Eles soltaram aí, mas não é hoje não. Já soltaram alguns dias, já, certo, gente? Há dois dias atrás, exatamente, né? Esse POC aqui, né? Que é o Pack of Contents, né? Já falei sobre isso aqui, certo? É uma classe de... É como se fala, a receita de bolo do GeoBreak, né? Os processos ali que tem que fazer para o GeoBreak dar certo, certo, gente? Eles fizeram já um POC de um exploit que eles botaram na praça há poucos tempos aí atrás, certo? Que o iOS 15.4 deu fixo. Ou seja, gente, esse processo que está aqui, certo? De GeoBreak, que aqui mostra o processo indo com calma, né? Ele, gente, funciona com aparelhos com o iOS 15.0, 1501, 1502, 15.1, 15.1, 15.2. Aí é que vem a novidade, gente. 15.2.1, 15.3 e 15.3.1. Certo, gente? Agora, né? O que que esse exploit aqui, ele... O que que os caras descobriram com esse exploit? Ele dá para superar? Dá para trazer GeoBreak futuro, né, gente? Não agora. Para qualquer versão do iOS abaixo do iOS 15.4, que está em beta na praça agora. Certo, gente? Então, é aquilo que eu já falei. Quem tem computador, pula lá para o 15.3, release e candidate, né? Igual eu falei no vídeo anterior. E fica nessas versões aí, que não vai sair agora, junto com o GeoBreak do 15.0 até o 15.2 versão final, não, gente. Mas lá na frente, sim, até quem tiver com o iOS até o 15.3.1, esse release aqui, esse exploit, essa vulnerabilidade, certo, gente? E exploit, para muita gente que não sabe o que se trata, é uma vulnerabilidade, certo? Que tem dentro dos aparelhos da Apple, que os caras descobrem e que faz a permissão para botar um futuro GeoBreak, certo? E o POC, que é o Privilege of Content, né? Que são a receita de bolo, todos os passos que os caras fazem para poder fazer um GeoBreak com perfeição. Se os caras já lançaram o POC, certo? Desse exploit aqui, certo, gente? Então, os caras já estão com a receitinha de bolo. Tudo pronto, GeoBreak futuro para os aparelhos até o 15.3.1. E, gente, todos, todos os aparelhos são compatíveis com esse novo exploit aqui, certo, gente? Aí vai, enquanto eu falo todos, é todos mesmo. Pega todos ali do A9, A8, certo? Até o A11, até o A15 ali, certo, gente? Então, isso aqui é uma notícia boa, certo? Só que lembrando, gente, esse GeoBreak aqui, desse novo Panic Full aqui, desse POC, desse exploit, certo? Só vai ser lançado depois que o GeoBreak aí do 15.0 até o 15.2 do Uncover, do Taurinho, do CheckRain, do Electra e do Odyssey sair, certo? Quanto que vai sair? Aí é só Deus que sabe, né, gente? Mas para quem está com 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.1, a notícia está aí, ó. Tem GeoBreak já para vocês, certo, gente? E funciona com todos os aparelhos, certo, gente? E aí vamos lá, né? Fora isso também, gente, né? Deixa eu ver aqui... GeoSnow, não, não quero saber nada, não. Aí beleza, agora deixa eu ir lá para o GitHub, porque tem uma outra novidade para vocês também, certo, gente? Sobre agora... Agora, gente, é sobre o GeoBreak do 15.0 até o 15.2 beta, 1.2, né? E o 15.2 versão final do Uncover, certo, gente? O cara aí que chama MacDev, certo? Ele é da equipe da Andécimo, certo, gente? Ele já está fazendo ali o prólogo do Uncover. O que é prólogo, gente? É uma versão beta do Uncover, certo? Que por enquanto ainda não tem aquela bandeirinha escrito Uncover na frente, nem nada, certo? Rodando o GeoBreak, né, gente? Muita gente já soltou. Tem aí os desenvolvedores, né? O SwiftUI, certo? O Binary Boy, certo? O BrightApp também, tá vendo aqui, ó? São desenvolvedores dessa vulnerabilidade, certo? Que eles estão usando, né? E aqui tem o Jake Sashak também, que é o Jake James lá do Redact, que eu falo, né? Do YouTube, né? Que... Do YouTube, não. Do Twitter, né? Que também é do Uncover. Como vocês podem ver, gente, ele soltou um pequeno vídeo aqui, né? Notem uma coisa. Ele está com o MacBook do lado, fazendo uns processos, certo, gente? Por enquanto, enquanto eles estão fazendo a escala, precisa do MacBook. Mas vocês sabem, gente, que enquanto o Uncover sair, o Uncover não necessita de computador para instalar o IPA, né, gente? Aí vocês veem aqui eles fazendo o processo com o MacBook, certo? E aí, gente, eu vou tentar parar aqui essa... Olha só do lado aqui, gente, essa gravação aqui, certo? Aqui, ó. Tem esse aplicativozinho aqui branco, certo? Ele clica nele. Aí ele clica em exploit aí no computador. Vai aparecer aí o processo de jailbreak aqui embaixo, certo? Aí, enquanto o aparelho fecha, já aparece esse outro azulzinho ali, certo? Aí o que que simula, gente? O aplicativo branco que ele clica ali, que é esse Dex Race A15, futuramente eles vão renomear para Uncover. E aquele aplicativo azul aleatório ali que dá privilégio de root, certo? Vai instalar juntamente com o Cydia no aparelho, certo, gente? Então, é nada mais, nada menos que isso, certo? E no momento, esse vídeo aqui foi testado no iPhone 13 Pro Max, certo, gente? Então, o que leva a crer que sim, gente. Esse jailbreak futuro aí, certo? Vai suportar aparelhos A14 e A15. Que é aquilo lá que eu já falei, certo? Que esse novo exploit que eles criaram aí, certo? Vai suportar até o A15.3.1 e com todos os aparelhos ali atuais da Apple. Só que aí, gente, é claro, né? Quem está até o A15.2 versão final, permaneça por aí, certo? Que vocês vão suportar o primeiro jailbreak do Uncover enquanto ele sair, certo? Agora, quem está até o A15.1.1, também permaneça por aí, Que além do Uncover, vocês vão ter a opção de Taurine, certo? Check Rain e os outros aí Porque o A15.2 só o Uncover mesmo que vai suportar, por enquanto, certo, gente? Aí, quando esse jailbreak do iOS 15 até o A15.2 sair, certo? Aí os caras já vão começar a trabalhar nesse exploit novo que eles estão aqui, certo? E esse aqui, sim, vai suportar 15.2.1, 15.3, 15.3.1 e para todos os aparelhos até o A15, certo? Gente, então, é uma mão na roda, certo? E aqui embaixo tem algumas fotos aqui, certo? Do aplicativo aqui aberto, certo? Ele, por enquanto, está sendo chamado de Dex Race A15, certo? Vocês podem ver que o cara que está trabalhando é o tal do MarkDev, certo? Que eu descobri o exploit. E aqui, gente, a mesma coisa. Onde tem esse botão aqui? Exploit vai ser chamado jailbreak no futuro, certo? Aí clicou nesse botão, certo? Aí vai fazer aquele processo que está lá. Tem ele também no modo escuro, né? Porque o Uncover, vocês sabem, gente, ele trabalha tanto em tela branca quanto em tela preta, né? Que eu sempre falo para vocês que o modo negro no iOS, certo? Consome menos carga da bateria, certo? E vocês podem ver no rodapé aqui embaixo o que eles estão trabalhando com o iPhone 3 Pro. O Max está no 15.1.1, certo, gente? E aí vocês veem os créditos, né? Real Bright App, Binary Boy, Jake James, né? Que é o Jake As Hacks. E além de falar que é o MarkDev que está trabalhando, certo, gente? Para vocês saberem quem são esses caras, né? O Bright App foi o desenvolvedor do Exploit desses vulnerabilidades todinhas até o 15.1.1 e 15.2 beta, né, gente? O Binary Boy descobriu o Exploit com o Uncover. Está trabalhando, né? Que vai até o 15.2 versão final, né, gente? O Jake James, que é o Jake As Hacks lá no Twitter, certo? Ele é um dos desenvolvedores do Uncover. E agora esse cara que está trabalhando aqui nessa versão aqui beta do Uncover. Esse MarkDev também é um desenvolvedor da Andesimus, que é a equipe do Uncover, certo, gente? Então, fica essas novidades para vocês aí, certo? Infelizmente, o GeoBreak do iOS 15, por enquanto, não saiu, certo, gente? Mas, quando sair, guardem bem isso. Uncover todos os aparelhos até o 15.2 versão final. É aquele gráfico que eu fiz há três vídeos atrás no canal. Vocês olham, né, gente? E os outros aí, certo? Aí tem aqueles detalhes, né? Que Electra para aparelhos A11 para cima até A15 vai ser só Rutilis, certo? Juntamente com o Odyssey, né? E quem for A11 para baixo, certo? Já pelo Electra vai instalar o Cileo no aparelho VTC Rutilis. É até essa desvantagezinha ali. Só que, gente, isso aí é só para o primeiro GeoBreak do 15.0 até o 15.2, certo? Porque quando os caras lançarem esse primeiro GeoBreak, eles estão trabalhando nesse outro aqui. Ah, esse outro aqui não, gente. É GeoBreak semi-antétrico, certo? Tipo assim, Uncover, né? Que instala aí a cada sete dias. Vocês têm que reassinar ali pelo ReproVision. E OutStory, né? Com o GeoBreak é fácil de ficar te reassinando, certo, gente? E aí, gente? Já vai trabalhar com todos os aparelhos até o chip A15 e até o 15.3.1 nessa segunda etapa aí do GeoBreak, certo, gente? Então, essa aqui é só para a segunda etapa, certo, gente? Na primeira etapa é aquilo mesmo que eu já falei aqui no canal, né? Uncover e aqueles lá que a gente já sabe lá até o 15.2 versão final ou até o 15.2 beta 1, beta 2 para as outras ferramentas sem ser o Uncover, certo, gente? Então, eu vou parar o vídeo por aqui. É meio confuso enquanto não sai nada, certo, gente? Mas tudo que tiver de novidade eu falo para vocês, certo? Ah, gente, uma coisa que eu não falei. Aonde que foi o exploit dessa novidade aqui para o iOS 15.2 aí até o 15.3.1? Gente, a Apple no iOS 15, ela cometeu vários erros. Aí a Apple, gente, ela tentando barrar o GeoBreak ali, né? Das primeiras versões, né? Que vai vir aí em breve aí na praça, né? Em breve, eu digo assim, data indefinida, né, gente? Aí a Apple, ela cometeu alguns erros ali no 15.3 até o 15.3.1 e no 15.2.1. O que que foi, gente? Em alguns aplicativos, vocês tentam aumentar o volume do aplicativo, certo? E o volume, ele crasha o aparelho, certo? O aparelho, do nada, ele reinicia, ele crasha, ele reinicia lá na tela da maçã de novo, certo? Ele desliga e dá um force, né? Um force boot loop, né, gente? Então, o que que acontece? Os caras descobriram aí os processos, certo? Desse crash aí do volume, né? Esse crash do volume comigo aqui nunca aconteceu. Por causa de que ele só acontece pra quem tá com iOS 15.2.1 para cima. E parece que a Apple tava ciente disso e corrigiu no 15.4. Por isso, o jailbreak do 15.4 ainda tá muito distante, certo, gente? E aí, os aparelhos que funcionam com esse... Essa vulnerabilidade nova do volume aí, certo? Do botão de volume. É só pros aparelhos do 15.2.1 até o 15.3.1. Todos os aparelhos, certo, gente? Então, é um crash aí que descobriram que quando vocês estão dentro de algum jogo, certo? Vocês aumentam o volume e o aparelho crashava em boot loop, certo? Aí os caras do jailbreak viram que... Esse processo do volume aí, né? Eles fizeram os testes lá no computador lá. E viram que eles conseguem se eles botar o Xcode, né? Que é um programa de desenvolvimento ali do MacBook ali. Com o computador ligado via USB, certo? Num aparelho que por esse boot do volume, certo? Dá pra vocês botarem privilégios de administrador nos aplicativos Apple, certo? Não nos aparelhos da Apple. O que é privilégio de administrador, gente? Dá pra gente botar as pastas do sistema root pra botar o jailbreak no aparelho. Aí foi que eles descobriram que dá pra botar sim o Cydia nesses aparelhos. E eles já estão trabalhando nisso em segundo plano enquanto eles acabam com o jailbreak ali. Que a gente já tava esperando já do 15.0 até o 15.2 beta1 e beta2. Ou a Pro Ancouver, no caso, até o 15.2 versão final, certo, gente? E aí vocês vêm. A Apple tenta barrar alguma coisa, melhora a segurança numa coisa. Só que ela comete outro problema grave, que é no botão de volume, certo, gente? Esses dois botãozinhos que a gente tem aqui embaixo, aqui no aparelho, O que é que permite a gente, ó, aumentar o volume, vocês verem a minha barrinha lá em cima. Ou então, ó, diminuir o volume, certo? Vocês estão vendo a barrinha aqui rodando aqui em cima, né? Que eu vou aumentar pra vocês verem, ó. Certo? Olha lá, aí vai aumentando, certo? Olha lá, aí chegou no máximo, certo? E aqui vai no mínimo. Aí, gente, aqui não aconteceu nada por causa de que eu tô na tela de início e não tô dentro do aplicativo. Mas caso esteja no iOS 15.2 acima. E você estiver dentro de algum aplicativo aí, não se sabe qual aplicativo que é. Se é Gainty Impact, certo? Gente, esse é um aplicativo pesado aí. Vocês tentam aumentar o volume do aplicativo ou abaixar o volume dentro do aplicativo. Se o aparelho de vocês cair em bootloop, certo, gente? Fiquem tranquilos que isso aí é problema, certo? Mas isso aí não é um problema que atrapalhe vocês. Esse problema aí que vai ser a novidade do próximo Geobreak. Quanto os caras soltarem lá na frente pro iOS 15.2.1 ao 15.3.1, certo? Gente, algumas pequenas falhas que a Apple dá aquela cai do cavalo. E aí, gente, se vão falar mais do 15.4, esse exploit não funciona. Quanto vai ficar o iOS 15.4? Ô, gente, quando o iOS 15.4 soltar a versão final dele na praça, com certeza vai ter algum bug futuro pros caras descobrirem um exploit pra lançar um Geobreak aí também. Fiquem tranquilos. Todas as versões do iOS até o momento teve Geobreak, certo? Todos. Desde o iOS 1.0, 2.0, até o 14.8.1, que só suporta CheckRain pra alguns em a Curve e pra outros, certo? Mas aí é aquilo que eu falo. Aliás, Mytho, a Curve não suportou o 14.8.1, né? Foi só o CheckRain. Mas tá lá, o CheckRain suporta os aparelhos que suportavam a Curve não ficaram sem o Geobreak naquela versão, certo? Mas futuramente, com certeza, os caras vão lançar algum Geobreak pro 14.8.1 pra aquelas aparelhos que não suportam ali ainda, certo? Mas toda, gente, nenhuma versão do iOS até hoje ficou sem um Geobreak que não fosse tétrede, antétrede, semi-antétrede ou rootless. Mas todos tiveram, certo, gente? Então fica bem claro isso. E não vai ser diferente com o iOS 15. Tá demorando, certo? A gente vai quase pro oitavo mês chegar em abril, certo? Já dá pra nascer o neném dos caras, certo? Mas, enfim, né? Vamos aguardar aí. Vamos esperar. Pô, gente, eu tô mais com a fobia mais de postar vídeo também não. Tem que esperar mesmo, certo, gente? Então fica essa novidade pra vocês que os caras tão falando muito desse exploit geralmente agora, nesse novo aí. Aí confunde a cabeça de vocês, certo? Mas pra quem não sabia, é essa bagaça que a Apple fez no volume agora, certo? Olha só, vocês vêm. Um erro em configuração de volume. A Apple conseguiu dar brecha pros caras a fazer jailbreak com privilégio de root, certo? E que os aparelhos com versões abaixo, que não tinha esse problema, certo? Não tem nenhum privilégio tão grande assim que vai permitir Cydia, certo? Com uncover pros aparelhos até os que tava impossível agora de ter Cydia, né? No primeiro jailbreak, que são os chips A11 até o A15, vai ter Cydia com perfeição nessas versões aí do 15.2.1 até o 15.3.1, certo, gente? Então é aquilo que eu falo, né? A premissa do jailbreak, gente, é sempre a gente permanecer na versão mais baixa possível do iOS. Então, pra quem tá com o chip A11 até o A15, aí já fica uma opção a mais, certo? Por isso que eu tenho que falar isso aqui, certo, gente? Por causa de quê? Porque até o momento, esse jailbreak tá do 15.0 até o 15.2, certo? O uncover, como eu já falei, vai suportar todos os aparelhos ali com Cydia, certo? Então, pra quem tá com A11 e A15, ainda tem uma solução, certo? Mas pra quem tá com A11 ao A15 também e quiser subir até o 15.3.1, certo? Ou até o 15.3 release candidate, que eu já falei no vídeo anterior, certo? Que no canal é uma vantagem também, por causa de quê? Porque enquanto vocês permaneçam até o 15.2, vocês vão ter só uma ferramenta pra vocês ali, que é o uncover, certo? Que vai suportar essa versão. Mas do iOS 15.2.1 até o 15.3.1, mesmo que demore mais ainda esse jailbreak pra essas versões, ele já dá garantia pro Cydia pra esses aparelhos, certo? Então, pra quem tá com esse tipo de aparelho, A11, A12, A13, A14, A15, M1 e M2, aí fica a critério de vocês se vocês querem subir ou não, certo? Aí é... como é que se fala, né? É facultativo, certo? Mas pra quem tá com A11 pra baixo, gente, permaneça até o 15.2 aí e não tardar no 15.1.1, certo? Não pule de versão, certo? Isso aí eu tô falando só pra esses aparelhos aí mais recentes, certo, gente? Então é isso aí. Vou parar o vídeo por aqui, certo? Fica essas novidades pra você. Quando tiver jailbreak na praça, quando tiver novidade, eu trago, certo? Enquanto não tiver, não adianta ficar me pedindo, porque eu não tenho como fazer vídeo, certo, gente? Então é isso, já falei demais, espero que gostem e até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.